Eu sou o Clenir Gonçalves, muito prazer! Estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves no Salto agora! Um programa alegre, descontraído, cheio de novidades e alegrias para adentrar em seus lares. O programa Clenir Gonçalves no Salto começa agora, com muito prazer, pra você! O programa Clenir Gonçalves no Salto hoje, visita a rádio Folha FM 98.3 E por quê? Estamos aqui pra fazer uma grande surpresa ao Fabiano Rangel, que está inaugurando hoje, é o grande dia da estreia do Papo Cabeça. E o pingo de gente, Samuel, não poderia deixar, não poderia estar de fora. Você vai conversar com ele, Samuel? Sim! Vai perguntar o quê pra ele? Qual que foi a ideia dele construir o Papo Cabeça? Ai, que eu adoro isso! Vamos fazer uma surpresa pra ele! E é agora! Vamos ver o que ele vai achar de tudo isso! Vamos lá! O programa Clenir Gonçalves no Salto vem fazer uma grande surpresa ao nosso querido e amigo, amado locutor, Fabiano Rangel. Hoje é o grande dia, a grande estreia, chegou o Papo Cabeça! E aí, como que está o coração? Tum, tum, tum! Tudo bem! Estamos aqui, bom dia a todos! Estamos aqui bem ansiosos, né, por esse dia, pelo Papo Cabeça. Estamos aqui preparando, nos últimos preparativos, vamos entrar aí no ar em alguns minutos. E fico muito feliz com a participação de vocês aqui também. E é demais, emocionante ver, né, esse progresso maravilhoso. O Fabiano Rangel, diga-se de passagem, é o diretor do Centro Escola Riachuelo. A melhor escola de todos os tempos em Campos dos Goitacazes, que está por aí, daqui uns dias, né, em toda a região norte, noroeste, lagos. E assim, esperamos essa grande surpresa, porque todos nós merecemos essa maravilha desse ensino esplêndido, espetacular, que é o do Centro Escola Riachuelo. Que bom! Fico feliz de poder estar fazendo a nossa parte, né, O nosso objetivo nesse programa é justamente também trazer à comunidade um debate sobre educação, a responsabilidade social que nós temos enquanto escola, enquanto formadoras de opinião. Ai, que delícia que eu adoro isso! E com tudo isso, não poderia deixar de estar presente o nosso apresentador, Pingo de Gente, o Samuel Gonçalves, ele que nos acompanha com esse quadro maravilhoso em toda a Campos, região e também na região do Espírito Santo. Samuel Gonçalves, tem algo a perguntar ao diretor Fabiano Rangel? Sim. Por que o senhor construiu o Papo Cabeça? Então, Samuel, eu construí o Papo Cabeça para que a gente possa falar um pouquinho de educação para toda a comunidade, sair um pouquinho dos muros da escola e também trazer isso para as pessoas também discutirem isso e trabalhar e ouvir, participar e interagir. Daqui a pouco teremos um coquetel oferecido ao programa Papo Cabeça. Aqui temos lembranças para o Samuel distribuir, entregar ao nosso querido Fabiano Rangel com a sua logo. Podemos olhar. Mostra lá, Fabiano! Que luxo! Muito obrigado pela surpresa. Olha só! É o sapatinho do programa Clenir Gonçalves no Salto. É de comer, Fabiano! É biscoito! Biscoitos em formato de sapato para saudar esse grande dia. e temos certeza que será o primeiro programa de muitos e muitos outros. É a nossa primeira lembrancinha do Papo Cabeça. Oh, meu Deus, que eu adoro! Ai, que delícia! Viu, gente? Café tem muita coisa... O quê? Caputino? É caputino! Obrigada, Fabiano Rangel. Felicidades, boa sorte e vamos aí nos preparar para o primeiro programa de muitos outros. Muito obrigado. Vamos acompanhar e vamos estar todos juntos agora. a partir das 10 horas até as 11 horas da manhã. Relaxa! É o programa Clenir Gonçalves no Salto e o Papo Cabeça. Bom dia! Muito bom dia, ouvintes da Folha FM 98.3. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Para você que está aí acordando, para você que já está no trânsito, para você que está arrumando a casa, preparando o almoço, para toda a família campista, nós estamos entrando no ar com o nosso programa Papo Cabeça. E nós já estamos aqui com a nossa convidada especial do programa de estreia, nossa amiga Diva Abreu. Eu queria dar um bom dia para ela, que ela vai me dar um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia! Bom dia a todos que estão aqui, coletivamente. É um prazer falar com todos vocês que estão aqui, com nossos ouvintes, que são muitos. Não é a todo o que é a Folha FM que está em primeiro lugar, sem disparar. A gente agradece muito a você, ouvinte, a você que participa, a você que manda e-mail, manda WhatsApp, manda tudo. Essas coisas todas do meu poder, eu sou bem da Idade da Pedra, graças a Deus. Porque a Idade da Pedra é que construiu esse mundo cibernético de hoje. Quanto mais forte o ensino, as pessoas são mais felizes, são mais criteriosas, para saber julgar melhor, para construir melhor a sua família. Fabiano, nós estamos aqui mais uma vez para parabenizar o sucesso que foi a abertura do seu programa. O programa Papo Cabeça realmente tende a somar, a valorizar ainda mais a educação. E a sua atuação foi esplêndida, 100%. Parabéns. Eu que agradeço, Creni, eu agradeço a participação de vocês, eu agradeço ao apoio de vocês, agradeço ao apoio da Folha, do Grupo Folha, a presença da Diva aqui, né, que é a avessa a tudo isso, mas que veio hoje para poder somar e agregar no nosso programa. E eu espero vocês todo sábado aqui no Grupo Folha, das 10 às 11 horas da manhã, discutindo educação, trazendo ao debate, informação, deterimento, cultura, é tudo que nós queremos fazer. Nós queremos construir pontes ao invés de muros. Parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. É o programa Crenir Gonçalves no Salto, que volta com muito mais para você, porque está apenas começando. E nós estamos agora no estacionamento do Calçadão. Não tenho que perder, é Rua 7 de Setembro com Carlos de Lacerda, logo ao ladinho da Cicobi. Você está fazendo aniversário hoje? Ah, o estacionamento do Calçadão tem uma grande surpresa para você. Primeiro, parabéns para você. Oba! Adoro parabéns, adoro aniversário. Se você está fazendo aniversário hoje, venha para cá. O estacionamento do Calçadão te dá duas horas de estacionamento inteiramente grátis. Ah, você quer fazer uma surpresa para ele ou para ela? Traga o bolo para cá. Põe em cima do seu carro, faz a sua festa e vai ser uma diferente, né? E tudo igual, fica ruim. O estacionamento do Calçadão é isso. E mais, o estacionamento do Calçadão, a maior novidade do ano de 2020 é... O estacionamento está inteiramente seguro. Nisso, seu carro também estará. Contra a natureza, tá? Tudo o estacionamento do Calçadão está assumindo o seu prejuízo. Teve prejuízo. No estacionamento do Calçadão, você não terá prejuízo, terá lucro. Venha para cá, o estacionamento do Calçadão está te aguardando. Aniversário ou? Parabéns para você. Felicidades, muitos anos de vida. Estacionamento do Calçadão é isso. Venha para cá você também, no coração da cidade. Rua 7 de Setembro, Carlos de Lacerda. Logo na esquina, estacionamento do Calçadão. Venha para cá você também. Rua 7 de Setembro, Carlos de Lacerda.